Bom dia pessoal, estou indo trabalhar, nevou hoje de noite, estrada da banquinha, vou mostrar um pouco aqui. A gente está liso que nem um sabão. Desculpa aí que hoje estou assim o apoio do celular. Esse bar que está brilhando é gelo, está congelado aqui. Aqui a agência da Toyota, com os carros cheios de neve. Vou trazer esse aqui também. Essa parte aqui está tudo congelado. Dei uma freada aqui e se roda. Preço da gasolina. Bom, é isso aí pessoal. Vou mostrar um pouquinho da neve aqui, que deu de noite. Até mais. Falou. Tchau.